Partel General da Nova Geração É perto, mano Você quer falar? Cão feroz, bolação Olha aí Olha aí, gente Eita Quero ver, quero ver quem manda mais Quem manda mais? E aí, cadê? É a câmera, é aí Olha aí É perto, mano, é perto Aí, ó, tem porra para mostrar, porra aí Olha aí, ó É o pico, porra Vamos, bolação, vamos, bolação É o pico, cara Olha aí É o pico, é o pico Valeu